Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês que falam com vocês, é o Homem, galera, assim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Jedi Survivor. Deixa eu mostrar para vocês. Nós estamos aqui na Cripta de Urma. Então, tem um puzzle aqui, provavelmente, para a gente fazer aqui essa parada. Agora, eu não sei qual é que é. Tem algum lugar escrito aqui o que eu preciso fazer. Eu não vi nenhum lugar escrito. Não é a missão principal aqui, então é uma sidequest isso aqui. Agora, como é que eu sei? Qual que é a ordem? Eu achei um bagulho aqui, agora há pouco. Mas não sei o... Como... Isso vai me ajudar a identificar. É... O que aconteceu aqui? Recente. Porra, galera, eu quero muito abrir essa parada aqui. Tem nenhum lugar falando aqui? Dando uma dica? Não sei o que aconteceu aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Rapaz, eu não faço a menor ideia. Olha. Parece que tem uns símbolos aqui, olha. Não, umas caveiras. Vai. Vai. Não, não sei o que aconteceu aqui. 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 Mas sem perguntar qual que é a lógica Não faço ideia Deixa eu ver o negócio Não sei se tem que abrir uma... Uma ordem certa Estou tentando... Será que eu consigo analisar com BD? É... E aí BD, você viu alguma coisa aí? Que possa nos ajudar a abrir essa parada aqui Deixa eu ver mais isso de trás aqui Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não tem nada... Porra galera, eu não sei Como é que eu abro essa urna? Agora eu estou muito curioso Eu podia jurar que tinha uma coisa a ver com esse robô Vou mostrar... Não? Muitas vezes eu sou a única companhia suficiente E eu vi que entre os dois Tá? Tentando ver se tem mais alguma coisa aqui, mas... Porra... Eu queria tanto abrir essa parada aqui, velho... Eu queria tanto abrir essa parada aqui, velho... Porra... Não... Tem que ter algum lugar isso aqui, velho... escrito Não busque o caminho Retorne à quietude viajante E o caminho se revelará É fácil... Se eu dizer quando já está descansando em paz Opa... O controle está em outro lugar Tá... Então a gente vai conseguir... Aqui, ó... Ó... Pera aí... Não é isso aqui não? A resposta? Cadê o bagulho? Aqui, ó... Deixa eu tirar uma foto dessa parada aqui, velho... Acho que a resposta é aqui, hein... Pera aí... Pera lá... Então... Mas aí eu não sei... Acho que não tem tudo isso aqui de bagulho, tem? Um, dois, três, quatro, cinco... São dez... Deixa eu ver... Não... Aqui são quatro... Não tem nada a ver... Bom, galera... Desisti... Queria muito abrir isso aqui... Tudo bem... Ó... Tá vendo que tem outro lugar aqui, ó... Uma parada aqui, ó... Tá em algum lugar escrito o que é para fazer aqui... Mas a gente ainda não sabe... Ah... Agora que eu vi... Agora que eu vi... Não faço nem ideia de onde esteja... Não faço nem ideia de onde esteja... Que diabos é isso? Vamos lá... Você consegue... Eu sou o Cal... Esse aqui é o BD1... Me chamo Pili... Não achei que fosse ver peregrinos hoje... O que você está fazendo aqui? Cuidando do que posso... Mas quase nada cresce aqui... Como dá para ver... Você deveria visitar o sistema Kobo... Tudo cresce por lá... Parece adorável... Talvez eu faça isso... Fala para o garçom do bar de Pino... Que eu te mandei... Ele vai te ajudar a se instalar... Tá... Amor descoberto... Peer e Wald... Ah... Jardineira... Legal... Gostei... Fala com ela aqui... Que lugar estranho para um jardim... Eu estava me sentindo sem rumo... Então... Como os peregrinos fazem... Eu vim em busca de uma nova direção... Quando me deparei com essas sementes na pior... Eu tive que cuidar delas... Tá bom... Estou impressionado que alguma coisa cresça aqui... Acho que a vida consegue ser teimosa sim... Ok... Bom... Vamos lá... Beleza... Isso leva até a ponte... Beleza... Mas... Primeiro... Aqui... É onde eu vim para cá... Certo? Como é que eu libero lá o elevador que eu queria? Como é que eu libero lá o elevador que eu queria? Beleza... Uma botânica no deserto... Ela devia estar muito perdida... Ou desesperada para achar o seu rumo... Beleza... Nada... É sério... O Fantasma está aqui? Alguém a avistou nas notificações... Não importa... Fantasma ou não... Eu quero ver algo... Fazer de frente... Uma nova nave de ação... Qual é a primeira hora de chegar? A qualquer minuto... Você também viu isso? Eu devia ter vindo aqui... Alguma coisa nessa formação rochosa parece familiar... Ah... O segredo do bagulho... Porra, mano... Pera aí, galera... Pera aí... Pera aí... Porra... É tetra... O elevador está aqui... O elevador está aqui... Beleza... Não é possível não dar para fazer o bagulho ali... Para que eu subiria aqui? Vou ir para algum outro lugar... Vamos lá! Boa, garotos! Então vamos lá, essa aqui, as duas no meio, e a de cima. Vou dar isso aqui para quê? Ae galera, mais um gueri-gueri para nós, puto, devia ter o pardo, burro, de novo. Esqueço, galera. Por isso, honramos os esforços deles e guardamos suas vozes na memória para sempre. Cada sino representa alguém que faleceu durante a peregrinação. Está indo para quê que serve isso daqui? Ah, para pegar o... É um atalho aqui, não é? Ah, moleque! Vamos salvar ali. Fechou. Tem um bagulho ali que está bloqueado. A gente não pode entrar aqui ainda. Beleza. Vamos ali... Fazer o nosso... Ai! Está de sacanagem, velho! O que é que o jogo faz isso, velho? Tá, eu vou descansar. Vou enfrentar os dois ali para ver se... Que vão respawnar aqui para ver se já... A gente ganha mais XP. Tem uma ponta solta nas guerras crônicas. Vai pegar ele! Como ele faz isso, velho? Vou enfrentar os outros dois aqui só para... Cadê o? O que eu tenho tentado? Como eu planejei. Cadê o? Ok! Alguém me atualiza! Estou chegando em todo lado! Eu recebi dano! Disparando, inimigo! O que eu dou conta? Eu vou acertar. Vai! Vai! O que ele vai voltar? Fui atingido! Fugou! 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 Ah! Fugou! Obrigado, João Grandão. Precisava mesmo de você, meu amigo. Vou dar uma upada aqui. Vamos upar mais o nosso machadão ali, viado. Descansar. Não, estava de luz mesmo. O que é isso aqui? Mantei a nível. Deixa eu ver isso aqui. Caraca, velho! Gostei! Beleza. Bora. E eu ia melhorar o outro do rodopio, né? Agora eu esqueci. Pronto. Mais parte. Vamos lá, galera. Bora. Ah, coisa aqui. Tá. E os bichos aqui respawnaram também. Eu quero que você me proteja. Homem. Deixa eu ver o que a gente faz aqui. Dá uma olhada. Aponte para o santuário do peregrino. Tem que ter um item aqui, ó. Não é um achado ruim. Ó. Ah, tá. Assim que a gente vai pra lá. Boa, garoto! Não caia bem. Isso aqui. Vamos meditar aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, não consigo. Tá. Opa, item. Olha o que achamos. Muito calmo, hein? Eu quero ficar muito calmo assim. Não quer bom. Eu fiz o que pude. Mas tem uma unidade imperial à frente. Achei melhor te avisar. Tá legal. Mostra o caminho. Olhos bem abertos. Recebi informações que os Jedi... Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. A... Invador detectado. Vocês não têm chance. Me atingiu. Ataque obstruído. Manobra desafio. Ataque obstruído. Não deixe ele te intimidar. Alguém acerta ele. Você não pode correr pra sempre. Essa unidade foi... Eita ferro. Não tomei nada. Chacete edificado. Tô tentando. O alvo é rápido. Ataque agora. A integridade reduzida. Ai! Eita ferro. O império deu um jeito de entrar no tempo? Não. Mas ouvi imperiais falando de uma nova máquina de escavação. Vamos nessa. Espera aí. Muita calma nessa hora. Eu vou aqui, rapaz. Deve ter item. Olha lá, ó. Tá atirando. Tem alguma coisa aqui. Aí, ó. Tô falando, garota. Vem comigo. Vou pegar itens. E isso aqui. Eu vim daqui? É isso ou não? Não. O que vai dar isso aqui? Puta aí. Tem um bagulho de desafio ali, ó. Não, eu não sei onde eu tô. Ah, um atalho. Boa. Ô, louco. O que é isso? É uma metida. Ela me chama de Calcast. Tem que falar meu amor. Beleza, aqui. Já foi. Então, bora lá. Tô explorando é tudo, galera. Consegue fazer isso? Não, sem alguma ajuda. Então, ainda bem que esse caminho foi feito pra guiar o vento. Para onde que foi? Ah, ali tem um... Deixa eu ver aqui se tem algum save point ali. Porque já também já tava meio que na hora da gente... Não viu isso? As ruínas estão cantando. Tá vindo daquela câmara. Então procure um jeito de entrar. Deixa eu ver o que vai dar isso aqui. É isso mesmo. Bom, galera. Vou fazer o seguinte. Vou salvar. E é isso por hoje. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. Beleza? Rapaziada. É isso. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Tchau.